Música 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 Lúcio, dá uma olhadinha para o Tiago para ver se a gente quer iniciar para ele dar um sinal aí Música Reaberto os trabalhos, dando continuidade à sessão de instalação de posse Passamos à eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Florianópolis Para o bien de 2020, 2021 e 2022 Conforme dispõe o artigo 3º, 7º e 8º do Regimento de Tendas Do parágrafo 1º do artigo 52 da Lei Orgânica do Município Antes de iniciar o processo de eleição da mesa Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal de senhores vereadores e vereadoras Para registro de presença Não, é em seguida, é em seguida Eu tenho chamando Vereador Adriano Arnaldino Flor Fala no microfone, vereador, por favor Vereador Afrânio Tadeu Bopré Vereador, nós estamos iniciando a sessão A reunião dos trabalhos para iniciar a mesa, a eleição da mesa diretora Se cada um pegar a questão de ordem, 23 vereadores Veja a vossa excelência, o tempo só E eu já estou no processo de abertura para a eleição da mesa Então eu só queria um microfone aberto Para as pessoas dizerem que está presente Pode, claro Exatamente, é o que eu estou pedindo para a TV Câmara fazer Vereador Afrânio Tadeu Bopré Vereadora Carla Aires Vereadora Cíntia Moura Mendonça Vereador Claudinei Marques Vereador Dalmo Deus de Edith Menezes Vereador Ednão Manuel da Rosa Vereador Edmilson Carlos Pereira Júnior Vereador Gabriel Meurer Vereador Gilberta Alcebides Pinheiro Vereador Guilherme Pereira de Paulo Vereador João Luiz Augusto Cobalquini Vereador João Luiz da Silveira Vereador João Paulo Ferreira Vereador João Paulo Ferreira Vereador Josimar Pereira Vereador Maicon Costa Vereadora Manuela Vieira da Silva Vereador Marcos José de Abreu Vereadora Mariane Terezinha Matos Vereadora Priscila Fernandes Farias Vereador Renato Jéssica Vereador Renato Jéssica Vereador Ricardo José de Souza Vereador Roberto Catumioda Vereador Roberto Catumioda Vereador Florianóc SOBJ Vereador Marinha Terezinha Aerom Nacional كل rires Vereador Pared goat Vereador Carlos Vereador Contador Vereador Mariana Terezinha eleito o candidato que obtiver a maioria simples. Terceiro, se ocorrer empate, será considerado eleito o mais idoso dos concorrentes. Senhoras e senhores, a mesa é composta pelo presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, conforme dispõe o artigo primeiro da lei orgânica do município. Procedido os devidos esclarecimentos, pergunto ao seu secretário se já existem candidatos para a eleição de cargo da mesa do BN 2021-2022. Senhor presidente, pela ordem. Eu concluí a leitura, vereador. Informo ainda que os nomes dos respectivos cargos, caso ainda não tenha candidato, solicito que os senhores e as senhoras e vereadores possam encaminhar respectivas inscrições à mesa. Questão de ordem, o vereador Maico Costa. Senhor vereador presidente, a gente está no parlamento e os microfones de todos os vereadores parlamentares estão fechados. Então, o senhor que caiu muito bem nessa mesa, como presidente, poderia pedir para que a assessoria liberasse os microfones, até para que a gente possa suscitar algumas dúvidas. Por exemplo, eu tenho dúvidas que eu preciso suscitar a minha liderança, que são importantes, que o público de Florianópolis conhece. Já aproveito também para fazer o registro da minha candidatura à presidente para a próxima legislatura, para essa legislatura. Obrigado, vereador Maico. E digo a vossa, falo a vossa excelência, que o microfone será usado, será este que a vossa excelência acabou de utilizar. E nós não estamos na Câmara Municipal, e sim na Assembleia Legislativa, que não temos o comando da estrutura, da instituição. Vereador, secretário, já existe alguma discussão? Presidente, inscrição da chapa do vereador Marquito, uma nominata do vereador Afrano também, com pretensão de escrever uma chapa, vereador Catumi, e, por último, o vereador Maicon Costa. É candidato, é individual, não é? Isso. Vossa excelência, vereador Marquito, faz também uma chapa, é isso? Mas com um candidato a presidente. Candidaturas. A presidente. Não. O senhor, como vice... Então, a cara é vice. A cara é vice. Então, a cara também assinou a... Então, presidente, e pelo que eu entendi, é o vereador Marquito, o vereador Catumi e o vereador Maicon Costa. É isso? Questão de ordem, senhor presidente. Quero esclarecer. Vou fazer aqui um esclarecimento. Recebemos aqui uma inscrição com o senhor Marquito, presidente, vereador Afrânio, a vereadora Carla, primeira vice, segundo vice, vereador Afrânio, o primeiro secretário, a coletiva e a segunda secretária, a Carla novamente. A Carla vai disputar duas vagas, a própria chapa? Então, o carro do presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, estão inscritos para presidente, vereador Marquito, vereador Catumi, vereador Maicon e a vereadora Mariane. Pela ordem alfabética, nós vamos chamar a vereadora... Só para esclarecer, vereador Marquito, primeiro inscrito, vamos fazer a palavra alfabética, em segundo, vereador Maicon Costa, Mariane e depois, vereador Catumi, Roberto Catumi Oda. Vereador presidente, só um esclarecimento, o PL tem duas candidaturas, vereador Maicon Costa e vereadora Mariane, nossa líder de bancada. São duas candidaturas, só para esclarecer para quem nos assiste e também para os demais parlamentares. Vereador Maicon Costa, quem será o candidato a presidente? Os dois são candidatos. Então, vereador Marquito, com a palavra por 10 minutos. Exatamente, vereador presidente. O PL tem duas candidaturas, duas candidaturas a presidente. Tanto do vereador Maicon Costa, quanto da nossa líder de bancada, vereadora Mariane Matos. Perfeito, vereador, entendi. Vereador Marquito, por 10 minutos, Vossa Excelência, para se manifestar, expor a sua candidatura. Obrigado, Sr. Presidente, queria 10 minutos. 10 minutos para o presidente. 10 minutos para o presidente. queria aqui apresentar-me, enquanto candidato, dentro de uma Constituição, à presidência da Câmara. queria falar um pouco para os senhores vereadores e solicitar que todos e todas tenham em posse nas suas mãos. Foi passado, a vereadora Carla Aires ajudou, eu também entreguei para alguns vereadores, uma proposta com nossos dois principais eixos em defesa de um programa para a Câmara Municipal, na perspectiva de uma Câmara, que ela seja mais transparente, mais justa, mais ecológica e mais popular. Por que a gente coloca isso? Primeiro, eu queria aqui expor muito tranquilamente, vereador Marquito, a motivação dessa candidatura. Muitas pessoas acham que até tem algumas Câmaras Municipais, pelo Brasil, que o vereador mais votado, ou ele preside a sessão, ou ele já assume a presidência no primeiro período legislativo. Não é assim que funciona em Florianópolis, nem na lei orgânica, nem no nosso regimento interno. Aqui acontece como está acontecendo. Na primeira sessão, há eleições para cada cargo que compõem as cinco vagas da mesa diretora. Nós começamos uma conversa a partir de um grupo mais próximo, naturalmente, a partir dos quatro mandatos e mandatas que foram eleitos pela Frente Democrática Popular, que a gente compôs no processo eleitoral, tendo como candidato a prefeito o Elson Pereira e também o professor Lino Pérez. A gente começou um debate, uma conversa, e essa conversa, ela teve muito na perspectiva de uma análise sobre como se comportou a Câmara Municipal nos últimos quatro anos. E essa análise e essa construção, ela também passou por algumas conversas. A gente procurou alguns parlamentares, algumas parlamentares que estariam sendo impostados hoje aqui, na perspectiva de trazê-los para a construção desse programa. O programa está colocado. Acredito, espero que a gente consiga votar por um programa. Agora, o que nos causou certo espanto e que a gente sabe da importância do Poder Executivo na construção da Presidência e da Mesa Diretora do Poder Legislativo, isso é dado em todas as relações entre Executivo e Parlamento pelo Brasil afora. Agora, o que nos trouxe espanto, vereador Afrânio, é saber que isso foi dado dentro de um almoço na casa do prefeito. Tranquilo, o prefeito se envolver, o Poder Executivo se envolver. Agora, como se dá esse processo? Já demonstra a falta de autonomia do Poder Legislativo, de não conseguir ter um espaço que consiga congregar os interesses verdadeiros e concretos do Poder Legislativo. Pode até discutir, pode até conversar com o prefeito, não é um problema. isso acontece de forma republicana em todos os lugares, até porque o Poder Legislativo, ele influencia diretamente nas ações do Executivo. Agora, sair de um almoço com uma chapa montada, com pré-candidatos que tinham lançado seus nomes, sendo retirado naquele almoço, o nome foi retirado no almoço, a composição foi dada no almoço, na casa do prefeito. isso, para nós, enquanto Poder Legislativo e a nossa moral perante a sociedade, fica muito enfraquecida. Eu quero trazer isso, fica muito enfraquecida. Não é saudável, isso vai custar caro para cada um e para cada uma dos vereadores e vereadoras que for eleito nesse processo de construção, possam ter certeza disso, podem ter certeza disso, que isso vai custar caro para os próximos dois anos. porque a gente não pode, enquanto Poder Legislativo, ter esse tipo de relacionamento com o Poder Executivo num lugar fora da Câmara, num lugar fora do nosso espaço, do nosso espaço de congregação e de tentativa de construir unidade e convergências para a cidade. Queria só fazer esse apontamento. Segundo, vereador Gabrielzinho, a gente colocou aqui dois eixos construídos a partir da realidade e um dos eixos, ele fala sobre transparência, sobre ética e sobre as necessidades, necessárias mudanças para o Poder Legislativo, para a Câmara Municipal. E a transparência, a ética, vereador Amari, nós construímos isso a partir de uma comissão parlamentar especial que apresentou um projeto de lei e entregou ao Executivo da política municipal de transparência. Então, aqui, nós só trouxemos, enquanto proposta, vereador Maico, elementos fundamentais, para a gente implementar uma política de transparência no município. Não pode ser em acordo de todos os senhores vereadores que nós tenhamos o índice de respostas das nossas solicitações para o Poder Executivo menor do que 20%, que é o que eu tenho, eu posso demonstrar isso. Isso não é isso não é algo que eu não consiga comprovar, eu comprovo, de todos os pedidos, enquanto parlamentar, de informações, de dados, de contratos, de respostas do Poder Executivo, eu só tenho o retorno de 20% dela, vereadora Fran. Isso é descumprir completamente a lei da transparência, completamente. A gente só quer pedir que o Poder Legislativo seja respeitado de acordo com o que está colocado, como o próprio prefeito colocou aqui, respeitar a lei orgânica, respeitar o regimento interno da Câmara, respeitar as leis vigentes, respeitar a Constituição. Então, a gente está aqui com o programa estabelecido, vocês têm os pontos aí, peço que leiam, a letra está um pouco diminuída, porque a gente tentou comprimi-la num único papel para não gastar tanto papel, e a gente colocou aqui justamente esses princípios da garantia da lei de transparência, que é o básico. A gente colocou aqui também nesse papel a importância da Câmara ser um espaço de diálogo com o Poder Executivo. Claro que sim, um espaço de diálogo e não um lugar que recebe a marmita pronta, que recebe o projeto pronto, que recebe a tramitação já estabelecida pelo Poder Executivo. Não podemos permitir isso, isso é um prejuízo para todos nós. Não podemos permitir que esse processo aconteça. Quero colocar aqui também, nós trouxemos uma agenda ambiental enquanto proposta de compras públicas com os princípios de proteção ambiental, seja da natureza, seja de todas as formas de vida. Trouxemos também a necessidade de implantar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos na Câmara. O vereador Lela, ao sair da Câmara, eu estive ajudando, colaborando com ele, a gente levou uma tonelada de papel até uma associação de reciclagem, porque não tem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para a Câmara Municipal, é o básico. Nós estamos aqui propondo uma ação que a gente repense os horários, os períodos de sessão, que as pessoas possam ter mais participação e presença nos debates públicos, que são os debates das sessões parlamentares. Nós também trouxemos aqui, enquanto proposta, uma reavaliação dos contratos que hoje existem, uma reavaliação sobre os cargos e funções da Câmara Municipal e nós aqui estamos propondo também uma ação efetiva do ponto de vista da Câmara trazer retornos concretos para a vida das pessoas. Por que a Câmara não tem um diálogo com os setores de geração de trabalho e renda, por exemplo, e a gente tem ali um balcão de oportunidades de trabalho, a gente tem espaço físico para isso? Por que a gente não tem um espaço mais aberto para que as pessoas procurem a Câmara para as suas questões concretas e reais da sociedade? E nós estamos aqui colocando como proposta. Nós estamos aqui colocando como proposta a legalidade, a constitucionalidade, a economicidade dos processos legislativos e de que funcione realmente. Não dá para cada legislatura vir e apresentar um novo sistema de tramitação e de projetos de lei tramitando na Câmara. Não dá. Isso é um custo alto. A gente precisa ter sistemas públicos que funcionem e que isso traga retorno para a população. A Câmara Municipal, ela administra anualmente quase mais de 50 milhões de reais ao ano. Isso é um valor altíssimo que pode ser repensado, mas... Obrigado, vereador. Convido o vereador Maico Costa. 30 segundos para concluir, vereador Marquita. Muito obrigado pela gentileza, vereador Dalmo. Eu não me atentei ao horário, ao tempo, mas quero aqui pedir o voto de cada uma de cada um de vocês para essa proposta que tem programa, que tem ações pontuais e que tem um compromisso com a verdade, com a justiça e com a Câmara que seja realmente um espaço que seja autônomo do Poder Executivo e do Poder Judiciário e que tenhamos autonomia e tragamos retorno à população de Florianópolis. A gente tem condições de fazer isso e só com uma presidência autônoma do Poder Executivo que a gente consegue alcançá-la. Muito obrigado e peço o voto de cada uma e de cada um de vocês para a presidência. Obrigado, vereador Marquita. Passa a palavra ao vereador Maico Costa por 10 minutos. Por favor, dá um seguro tempo por enquanto, só deixa eu me organizar aqui. Pode soltar, dá um. Vereador Dalmo, primeiro dizer que a vossa excelência fica bem nessa cadeira como decano dessa Casa talvez pudesse concorrer e dar mais calor a essa sessão legislativa que abre os trabalhos dessa legislatura. senhores, quero cumprimentar aqui através do nome do Gemada, meu primo e irmão, nossas mães estão aqui, são irmãs, chamada Lena e minha mãe Marleide estão aqui. São poucas as câmaras que talvez tenham a oportunidade de ter primos dentro de um legislativo juntos. Senhores, eu preparei uma apresentação com a nossa proposta para a mesa diretora 21, 22, para os próximos dois anos. Não pendrive, mas infelizmente a infraestrutura da Câmara não, da Câmara não, da Alesk aqui não estava apta para receber, então acabamos fazendo a impressão e eu vou tentar aqui passar para vocês. mas não antes não antes de dizer, não sei se o deputado Bruno Souza está aqui ainda, do excelente discurso do deputado Bruno Souza que trouxe aqui elementos históricos profundos com uma ligeira correção, deputado Bruno, a democracia não tem tantos requintes do velho continente, mas em especial na América a democracia nasceu por questões indígenas especificamente em São Vicente na Câmara de 1535, especificamente na América Boreal, América Meridional, a democracia, esse modelo de democracia de Câmara que dá autonomia municipal é algo nosso, genuinamente brasileiro. Senhores, nossa proposta para a mesa diretora o PL tem duas candidaturas, isso não significa que o PL não esteja unido, nós estamos aqui para debater ideias e com certeza saberemos como conduzir o processo. Eu trouxe um pouco da minha trajetória, o segundo mandato na Câmara, vou pular isso, mas eu trago aqui quatro elementos como principais funções de um vereador, legislar, aprovar contas do Executivo, mas as duas principais, fiscalizar o Executivo e o gerenciamento do Parlamento, por isso eu coloco aqui o meu nome e a disposição para ser candidato a presidente dessa Casa Legislativa da capital dos Catarinenses. Aqui um pouquinho dos projetos em que trabalhei na primeira legislatura, grande maioria projetos de transparência. Quero aqui fazer, vereador Gui Pereira, uma referência ao senhor em que quanto o presidente da Casa 2017 a 2018 poupou 6,4 milhões em recursos do município que foram devolvidos para a assistência social, vereador Daum, fruto da gestão do vereador Gui Pereira, a qual, num acordo programático deste vereador, aqui na Assembleia, no gabinete, deputado Marcos Vieira, eu convenci Edinho Lemos a tirar sua candidatura do PSDB e apoiamos Gui Pereira para presidente e vencemos, provando que acordos programáticos estão, sim, acima de acordos pragmáticos de carguinhos e troca de favores. É possível, sim, quando o bem da municipalidade é o foco. O vereador Gui acatou uma decisão nossa, um pedido nosso de compactar um prédio que estava alugado e esse prédio gerou quase 70% dessa economia. Senhores, essa notícia antes do Gui Pereira, Câmara de Vereadores de Florianópolis é a terceira mais cara entre as capitais. Alguns estudos apontam como a segunda mais cara do Brasil. Nós temos um total de 358 servidores, aproximadamente, esses dados não são muito claros, 203 comissionados, 103 funcionários de carreira, antes, muitos deles, antes da Constituição de 88, então, não necessariamente são concursados, 52 estagiários e um número não claro de terceirizados, porque nós não temos esses números também. Ou seja, esse número pode ser muito maior como a minha apresentação. Eu trago aqui quatro eixos como propostas do nosso mandato. Realocação de funcionários com reengenharia administrativa ao primeiro eixo, consulta pública prévia para qualquer ato da mesa, concurso público e plano de incentivo de demissão voluntária seria o terceiro e transparência no trâmite legislativo. Vamos lá, um exemplo, um exemplo para realocação de funcionários e eu trago aqui imagens de motoristas da Câmara, por quê? Vamos lá, eu vou para a garagem da Câmara de Vereadores. Uma garagem que custa por ano dois milhões de reais. A gerência de transporte ela tem apenas dois motoristas, mas tem um auxiliar de atividade diversa que custa treze mil reais só de folha de pagamento, um assistente administrativo que custa dezesseis mil reais, um assistente administrativo outro que dezesseis mil e novecentos e dezesseis, um técnico de administração de vinte e um mil reais, um assistente administrativo de vinte mil reais mais dois assistentes administrativos, um de dezoito mil quatrocentos e sessenta e dois pontos e trinta e cinco exatamente e outro assistente administrativo de vinte mil reais. Esses cargos podem ser realocados dentro da Câmara de Vereadores, poupando uma despesa e evitando assim um gasto desnecessário. Não estou dizendo que tem que acabar com a garagem. A garagem ela pode continuar, mas ela precisa ser equacionada. Não dá para o motorista tirar o carro da garagem para o estagiário levar documento a duas quadras. Vai a pé, né? Por favor, vai caminhar um pouquinho. Bom, senhores, o que é consulta pública que nós colocamos? Consulta pública para que atos como o do Vale Alimentação não aconteçam, todos os atos da mesa com consulta pública no mínimo de setenta e duas horas no diário oficial antes de publicar o ato à mesa ou qualquer ato, qualquer outro ato, setenta e duas horas no mínimo e muitas vezes isso não acontece. Os projetos são colocados no apagar das luzes como foi o aumento da base de fixação do salário do prefeito Jean Loureiro que é um mentiroso, diga-se de passagem, porque a base de fixação do salário do prefeito e secretários aumentou e sim não minta prefeito. Bom, aumentar a transparência nos trâmites legislativos também é importantíssimo, assim como o concurso público para equacionar situações como, por exemplo, nós temos um procurador da casa legislativa que custa quarenta e sete mil reais, ganha mais do que o presidente da república numa Câmara da capital. A redução de honrarias em noventa por cento também é uma das nossas propostas. Hoje, a Câmara tem mais de trinta e cinco honrarias. Nosso objetivo é compactar em cinco apenas honrarias propostas pelos vereadores e isso traria também a economia não só das honrarias da impressão, mas do tempo gasto com o debate que muitas vezes acaba preterindo o debate que é essencial, que é o debate da casa legislativa. Também temos como proposta para a nossa mesa diretora dos meus sete minutos aqui o sorteio para a relatoria de projetos. Não dá para aceitar que o presidente traga o projeto tal e o projeto tal e ele escolha que o vereador vai relatar, fazer a relatoria. Tem que ser por sorteio. Isso dá dinamismo, dá autonomia ao parlamento, evita interferência do poder executivo e principalmente traz transparência ao processo. Senhores, eu quero deixar uma frase aqui do Friedman, deputado Bruno Souza, adaptada para finalizar um pouquinho das minhas propostas. por trás da maioria dos argumentos a favor da defesa da cidade está o desgosto pela própria ideia de liberdade. Não me venha com a ideia que você vai defender a cidade pegando isso aqui, a sua caneta, vereador, principalmente os novos, entregando a tinta para o prefeito ficando com o pincel na mão. Vocês são vereadores e vereador precisa ter autonomia. Senhores, fisiologismo político, agora eu sou obrigado um pouquinho a falar da outra chapa e também da interferência do prefeito Jean Loureiro. Nós fizemos um levantamento com base em comentários e nós chegamos que um principal vereador da base governista tem 193 cargos, isso mesmo, entre comissionados, terceirizados e estagiários. Talvez não seja o senhor, vereador Dalmo, talvez alguém esteja dando bola nas costas do senhor que tem menos cargos do que esse. 193 entre terceirizados, comissionados e estagiários. O antepenúltimo tem gente da própria base do governo que está levando bola nas costas. Tem vereador que tem apenas nove cargos antepenúltimo, o penúltimo cinco e o último que era um suplente tinha apenas três cargos. Ou seja, alguém está ganhando mais nessa brincadeira. Estou colocando fogo no parquinho de vocês. Senhores, qual é a câmara que vocês querem? A câmara dos 26 segundos da aprovação relâmpaga do Vale Alimentação ou a do celular voador onde este vereador recebeu um tapa no celular pelo vereador Roberto Catumioda? Qual é a câmara que vocês querem? Qual é a câmara que vocês vão trazer? Qual é a essência que vocês trarão, vereadores, para as suas comunidades? O que eu vou dizer lá em casa, hoje, depois dessa sessão, após apertar o botão do voto, após mencionar o meu voto? Vereador Dalmo, é essa pergunta que não quer calar e essa pergunta que principalmente os vereadores... Obrigado, vereador Maicon. 30 segundos para concluir. Concluindo, essa é a pergunta que os vereadores novos precisam fazer para si mesmos. invoco aqui a memória de Lavínia Lopes Demetrio e Francelino José Demetrio, meus avós maternos, pedindo que possa me dar orientação e seguir esse mandato de muita luta, combatendo o bom combate. Muito obrigado, senhores, senhoras vereadoras. Convido para fazê-los a palavra a candidata à presidente, vereadora Mariane Matos. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, vereadores e vereadoras. eu resolvi colocar o meu nome também à disposição para esse cargo da presidência da Casa do Legislativo para que a gente possa trazer um pouco mais de ordem e muito mais independência para a nossa Câmara Municipal. Muito me entristece, como foi colocado aqui pelos outros colegas, tanto o Marquito como também o Maicon, meu colega de partido também, a questão de um cargo tão importante ser definido dentro do Executivo. Isso não significa que eu sou contra o Executivo, eu sou a favor da autonomia da Câmara. Eu já estive dentro do Executivo, sou servidora pública há 16 anos, vai fazer 17 agora, já pude estar num cargo de secretária, inclusive desse governo que terminou e vai recomeçar, e eu sei o quanto é difícil um secretário, ou eu, no caso, secretária, não ter autonomia também pelas negociatas que se fazem junto do Legislativo com o Executivo. Por exemplo, eu não pude, como secretária de Segurança, escolher o meu assessor jurídico, porque era um cargo negociado com algum vereador. Não pude escolher um secretário junto comigo ali para fazer atas, fazer documentos, porque era um cargo negociado com algum vereador. Então, a própria autonomia do Executivo fica muito fragilizada quando existe esse tipo de negociação. Então, em primeiro lugar, como vereadora recém-eleita pela primeira vez no primeiro mandato e como mulher, venho aqui marcar essa posição por nós, mulheres, para um cargo tão importante da Casa do Legislativo, porque me sinto preparada, sim. E parabenizo os colegas que também estão colocando nome para esse cargo. Vou estar de acordo com uma mesa que seja independente do Executivo, que não precisa receber um almoço na Casa do Prefeito para escolher quem vai comandar essa casa aqui que é nossa e o nosso dever é fiscalizar o Executivo. Uma vez que eu negocio alguma situação com o Executivo já na escolha desse cargo, eu estou tirando a autonomia dessa casa. Eu tenho algumas sugestões de mesa, de formação de mesa, até para os vereadores que, como eu, estão num primeiro mandato. Nós poderíamos ter uma mesa com os mais novos, teria uma mesa suprapartidária, da mesma forma com os mais experientes da Câmara. Os vereadores que têm mais mandatos, já mais anos, mais vivência para poder trazer essa experiência, tanto uma como outra, seriam mesas suprapartidárias. Aí tem a mesa independente, que também é suprapartidária, porque, nesse caso, eu não vejo de forma alguma até o Marquito, pelo PSOL, é um partido de esquerda, eu sou do PL, um partido de centro-direita, mas, nesse caso, colegas, não está em jogo ideologia partidária, está em jogo a dependência à independência da Câmara para seguir o rito, para seguir o que deve ser feito na hora de aprovar projetos, de receber demandas, inclusive do Executivo. E o maior aprendizado que eu vejo nisso, que se a gente conseguir montar uma mesa independente do Executivo, suprapartidária, com vereadores que querem trazer protagonismo para a Câmara Municipal, com vereadores e vereadoras que querem trazer o povo para dentro da Câmara para discutir os projetos, para seguir esse rito e a gente conseguir votar os projetos, não porque eu recebi cargos no Executivo e tenho que votar de acordo com o que o prefeito quer, mas sim porque eu vou votar com tudo o que for bom para a cidade. E, se não for bom, aí sinto muito, eu, como vereadora, não vou fazer, e aí, como não tenho negociado cargos, nesse caso, de uma mesa independente, não tem porquê, não tem problema nenhum dizer não, pois não vai estar perdendo nada pessoal ou de jogada aí política nessa questão de cargos. E eu acho que também uma mesa independente traria muito conhecimento, muito aprendizado para o próprio gestor do Executivo, dele aprender a dialogar com uma presidência independente, porque até então não existe o diálogo, uma vez que a gente viu também no último ano algumas votações que vereadores de bancada se calaram com problemas sérios da nossa cidade, que deveria, sim, ser fiscalizado. Então, dessa forma, senhores e senhoras, eu coloco o meu nome à disposição da presidência da Câmara com essa ideia de uma mesa independente. Lembrando que independência não significa oposição por oposição, independência significa fazer o que essa casa aqui deve fazer, que é fiscalizar. E muito me entristeceu quando o Marquito estava falando, e aí eu assim, gente, que vontade de assumir a presidência e colocar ordem nessa casa. porque a maioria dos senhores estava lá fora conversando sem ouvir a proposta do nosso colega aqui. Isso é uma vergonha acontecer. Eu sempre fiquei chocada quando isso acontece na Câmara, quando alguém está falando e todos os outros em pé, levantando, saindo, tomando cafezinho, sem nem ouvir o que a pessoa está falando, porque não me interessa a oposição. Esse é o costume que se faz nessa jogada política quando se negocia o poder da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não pode perder esse protagonismo. Então, dessa forma que eu peço para os senhores e para as senhoras pensarem muito bem, principalmente nós que estamos chegando agora, é o nosso primeiro mandato, a gente vai mostrar o quê para a população de Florianópolis? Que eu baixo a cabeça e troco por emprego o poder que eu tenho aqui dentro de fazer o melhor pela minha cidade, e ressalto, melhor não é ser oposição, melhor é fazer o melhor, ideias boas que se juntem, que a gente vote todo mundo junto mesmo, ou mostrar para a população que não, eu vou baixar a cabeça porque eu ganhei uns favores aí, e aí, de repente, lá na frente, na urna, a população dê a resposta. Então, eu estou à disposição para a gente fazer essa Câmara independente. Muito bonito seria se a gente tivesse uma mesa composta por mulheres todas, e aqui não desmerecendo os meus colegas, mas, historicamente, a gente sempre teve a bancada formada por homens, a mesa formada por homens. Pela primeira vez na história, Florianópolis tem a possibilidade de fazer uma mesa formada 100% por mulheres. Então, também fica essa reflexão. Muito obrigada e eu peço o voto dos senhores e das senhoras. Obrigado, vereadora Mariane. E passo a palavra para o vereador Roberto Catumiuda. São quatro inscrições, concluindo com o vereador Catumi. Senhor presidente, vereador Dalmo, vereador Dinho, que está secretariando esta sessão, senhores vereadores, senhoras vereadoras, subo à tribuna para falar um pouco de que pensamos para a Câmara. Não iremos aqui usar esses dez minutos tão preciosos para chamar atenção, advertir ou até mesmo falar algumas mágoas, que este momento é muito precioso para que nobres companheiros e companheiras possam refletir nesses dez minutos e analisar o seu voto. Quero aqui parabenizar o vereador Marquito por colocar o seu nome, vereadora Mariane, vereador Maicon Costa, em que eu recebi aqui a proposta do vereador Marquito, recebi também a proposta do vereador Maicon aqui através de um companheiro, vereador Maicon. E queria analisar se tiverem algo que venham a contribuir para o engrandecimento do poder legislativo. É isso que nós estamos votando aqui. Não é situação, não é oposição, não é direita, não é esquerda, não é extrema-direita, extrema-esquerda. Nós estamos aqui para votar o comando da Casa Legislativa. Nós estamos aqui para ter uma decisão de quem irá fazer os trabalhos, direcionar os trabalhos da Casa Legislativa nos próximos dois anos. e eu me coloco à disposição tratando de temas super importantes. Primeiramente, já fui indagado, se for presidente, como iremos tratar sobre as sessões presenciais. Ninguém falou isso aqui da pandemia e eu, lógico, disse que iremos conversar. Sou um vereador que gosto de ouvir lideranças partidárias. Sou um vereador que acredito que o líder partidário pode ter voz ativa no parlamento, fazendo com que as sessões sejam mais amenas, pois os assuntos serão discutidos em mesa. e assim a coletividade ganha, vereador Marquinhos. Respeitando o direito do voto individual e respeitando a ideologia e o pensamento de cada um, mas nunca esquecendo daquilo que o povo nos deu. A representatividade da casa legislativa não pode. Senhores vereadores, quem adentrou nesta casa e esquecer que temos o dever de mantê-la respeitosamente perante a sociedade, cumprindo o regimento, cumprindo a lei orgânica do município, princípio que aqui hoje todos nós se comprometemos. Portanto, ser presidente desta casa não é uma tarefa fácil, não é? Precisa ter compromisso e principalmente palavra, palavra. o presidente e a mesa diretora tem que ter palavra, tem que cumprir os acordos de liderança, tem que fazer, vereadora Frânio, com que a sociedade em Florianópolis possa saber que a Câmara Municipal de Florianópolis no Poder Legislativo tem voz, tem palavra e cumpre as decisões de liderança. Portanto, não coloquei no papel, pois já fui presidente e a maioria que se relegeram conhece a minha forma. Palavra dada, palavra cumprida e principalmente honrar o nosso poder, honrar a nossa Casa Legislativa, honrar os servidores que ali estão por mais de 30 anos e ouvi na proposta do vereador Marquito concurso público, ouvi na proposta do vereador Maicon Costa concurso público e eu aqui me coloco com muita alegria. Fui o presidente que, quando fui presidente ao ano de 2019, determinei uma comissão para fazer os estudos e análises para abrir o concurso público. portanto, acho que nós estamos na mesma linha, vereador Marquito, que a vossa excelência sabe que este vereador em 2019 e há uma comissão que simplesmente está parada por causa da pandemia. O ano 2020 foi um ano difícil para o parlamento, foi um ano difícil para a sociedade, foi um ano difícil para todo mundo. Portanto, até temos algumas linhas que podemos sim administrar juntos. A Câmara é um espaço democrático, tem leis, tem regimento, tem lei orgânica, não podemos passar por cima. É o que dirige as sessões, é o que delimita até onde nós chegamos. É através do cumprimento do regimento que nós conseguimos administrar uma sessão. Por isso, todos me conhecem como um cumpridor do regimento e um cobrador do regimento. Pois há falhas sim no nosso regimento, a proposta do vereador Marquito também, e nós temos sim vários projetos já na Câmara para que possamos fazer uma nova avaliação, uma mudança, uma melhoria no nosso regimento. e este presidente, se assim o for, também ele vai levar essa bandeira para corrigir alguns equívocos que com progresso, com os anos da tecnologia avançando, nós temos o vereador Dalmo com a sua experiência realmente nos adaptar à atual situação. Portanto, não irei alongar os dez minutos e dizer que estou preparado muito mais do que 2019 para ser presidente desta Casa. Peço humildemente o voto de cada um de vossas excelências, que eu possa merecer o voto, que eu possa cumprir tudo aquilo que sempre vem fazendo, que é a palavra dada e a palavra cumprida, e honrar este poder legislativo que merece, acima dos nossos pensamentos, ser sempre lembrado que o poder legislativo, que nós colocamos o nosso nome para disputar uma eleição e fazer parte dele, vereador Renato. Temos a obrigação de honrá-lo, temos a obrigação de mantê-lo sempre, sempre bem visto na sociedade. Engano vossas excelências que pensam que quando denigrem o poder legislativo estão denigrindo apenas alguns vereadores. Não, a sociedade não vê o poder legislativo somente com o nome de vereadores. A sociedade vê o poder legislativo composto por 23 vereadores. Não pensam, estão equivocados quando pensam que o poder legislativo sangrando, sangra somente alguns vereadores. Não, sangra os 23, porque a sociedade sabe que a Câmara Municipal de Vereadores é composta por 23 senhores vereadores. Portanto, coloco meu nome à disposição e mais uma vez, peço o voto, voto em confiança, que me sinto preparado para poder administrar esta Casa Legislativa que será mais uma honra na minha vida pelo BN 2021 e 2022. Muito obrigado a todos e que todos possam ter um mandato realmente muito lindo e que as suas perspectivas possam ser realmente concretizadas nos quatro anos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Katumi. Para a presidente nós temos quatro inscrições, vereador Katumi, Marquito, Maico e vereadora Mariane. Eu solicito ao presidente de posse desses nomes, eu solicito ao secretário que faça que proceda a chamada para que o vereador chamado possa declarar qual candidato estenderá seu voto, iniciando pela ordem de cargo de presidente. Secretário, você... Não, não, vai ser por cargo. Vereador, secretário, para a chamada dos senhores vereadores. O vereador que foi chamado Vossa Excelência para a alfabética vai no microfone e vota um dos quatro candidatos. Como vota o vereador Adriano Arnaldino Florio? É Arnaldino... Arnaldino... Voto o vereador Katumi. Como vota como vota a vereadora Fran Itadeu Bopré? Pela independência da Câmara de Vereadores com relação ao Poder Executivo e na defesa do serviço público, eu voto no vereador Marquito. Obrigado, vereadora Franio. Como vota a vereadora Carla Aires. Pelos mesmos motivos, senhor secretário, o meu voto é no vereador Marquito. Obrigado, vereadora. Como vota a vereadora Cíntia Moura Mendonça. Pelos mesmos motivos expostos pelo vereador Franio e vereadora Carla, voto o vereador Marquito. Obrigado, vereadora. Como vota o vereador Claudinei Marques. Seu presidente, eu voto o vereador Katumi. Obrigado, vereador. Como vota o vereador Dalmo Deus Edito Menezes. Vota o vereador Katumi. Vereador Dinho, vota o vereador Katumi. Como vota o vereador Edmilson Carlos Pereira Júnior. Katumi. Vereador Gabriel Meurer, como vota. Obrigado, vereador Gilberto Alcebia de Espinheiro. Como vota? vereador Katumi. Vereador Katumi. Obrigado, vereador Gilberto. Vereador Guilherme Pereira de Paulo. Vota Katumi. Obrigado, vereador Guilherme Pereira. Vereador João Luiz Augusto Cobalquini. Vota como? Vereador Katumi. Obrigado, vereador. Vereador João Luiz da Silveira. Eu me abstenho. Obrigado, vereador João Luiz. Vereador João Paulo Ferreira, mais conhecido como vereador Viricó. Catumi. Obrigado, vereador Viricó. Vereador Josimar Pereira, o Mamá. Vereador Katumi. Obrigado, vereador Mamá. Vereador Maicon da Costa. Vereador Presidente, estou retirando minha candidatura e fazendo o voto na companheira de bancada, vereadora Mariane Matos. Obrigado, vereador Maicon. Vereadora Manuela Vieira da Silva. Lá no movimento de independência da Câmara e diante das opções apresentadas, hoje eu me abstenho desse voto. Obrigado, vereadora. Vereador Marco José de Abreu. Vereador Marquito. Eu voto em mim mesmo e numa proposta que foi apresentada e gostaria que todos os vereadores independente do voto leiam esta proposta que foi apresentada. Agradeço imensamente aos votos e meu voto é para o vereador Marquito, para o presidente da Câmara. Obrigado, vereador. Vereadora Mariane Terezinha Matos, como vota. Pela independência da Câmara, senhor presidente, eu voto no meu nome Mariane Terezinha Matos para a presidência. E agradeço o meu colega que abriu mão da sua candidatura. Obrigado, vereadora. Vereadora Priscila Fernandes Farias, como vota. Vereador Catumi. Obrigado, vereadora. Vereador Renato da Farmácia, Renato Jeschi. Roberto Catumi Oda. Obrigado, vereador Renato Jeschi. Vereador Ricardo José de Souza, Diácono Ricardo. Pela sua experiência e consciente da minha responsabilidade como vereador, voto no Catumi. Obrigado, vereador Diácono Ricardo. Vereador Roberto Catumi Oda. voto, vereador Catumi. Obrigado, vereador Catumi. 15 votos, vereador Catumi. 4 votos, vereador Marquito e 2 abstenções. Dois votos na vereadora Mariani e 2 abstenções. Esse é o resultado final, presidente. Com o resultado apresentado, declaro eleito vereador Catumi como presidente da Câmara, período 2021-2022. Vamos agora para a segunda votação. Se a votação para primeiro vice, declinando da fala do vereador João Cobalchini, eu concedo cinco minutos para a vereadora Carvalho. Faça a minha inscrição para vice, candidato a vice, presidente da casa. O vereador, de posse dos nomes, eu já declarei quem são os nomes. Para todos os cargos, vereador presidente. Para todos os cargos. Sempre é possível fazer a inscrição negativa, vereador presidente. Vereador presidente. Eu vou ouvir a Carla, por gentileza. Sou candidato a vice, em chapa separada, não tem chapa, é uma candidatura avulsa. Ainda cabe a inscrição, não abriram as discussões, cabe a inscrição deste vereador. Presidente, só se me ver, eu conversei com todos os vereadores, eu sei que a chapa com o posto de vossa excelência, os outros cargos já declinaram, já declinaram. Como tem apenas a vereadora Carla e o vereador Afrânio, eu cedi cinco minutos para cada, para os dois, e a vereadora Cíntia também. Só para os três, porque não tem uma chapa nem um nome escrito aqui. Agora, se cada um apresentar um nome agora, fica difícil para conduzir. para os vereadores, o vereador Catumi. Senhor presidente, por simetria, não existe palavra aberta para os demais cargos da mesa, são propostas da presidência, até por ser o regime, isso sempre foi isso. Isso sempre foi assim, verdadeiro. Todas as sessões foram assim, só fala o presidente, senão, não gostaria que você eleça a consultação. Eu vou consultar a assessoria da casa para ver se realmente esse é o encaminhamento e o regimento prevê isso aí. Presidente, vereador presidente, eu gostaria de o senhor prestar atenção na palavra simetria utilizada pelo vereador Catumi. Na última eleição da mesa de diretor, os candidatos à vice fizeram as suas inscrições na última candidatura e foi acordado com o senhor que teriam cinco minutos. Eu estou fazendo a minha inscrição para candidato à vice-presidente. Primeiro vice. Primeiro vice-presidente da Casa Legislativa. E já aproveito também, vereador presidente, para fazer para segundo vice, primeiro secretário e segundo secretário. Presidente, vereador Maico, vereador Maico, eu faço a consulta à vossa excelência. Se vossa excelência conseguir vencer para ser vice-presidente, o senhor vai disputar o descargo também? Aí, evidentemente que não, não é, vereador presidente? Não sei, o senhor está escrito todas? Não, eu faço uma inscrição. Está tudo bem. Vereadora Carla, pelo jogo, só falta que eu mandar a pizza, vereador presidente. Está bom, vereador Maico Costa. Boa noite já aos senhores e senhoras, vereadores e vereadoras recém-poçadas, a galeria é um pouco restrita e também a todos e todas que nos acompanham de casa. Queria começar agradecendo ao vereador Dalmo, presidente dessa mesa, porque palavra dada é palavra cumprida sobre o acordo em relação às falas dos demais cargos. E por isso estamos aqui colocando também o nome a disputar a vice-presidência dessa Câmara, dentro de um projeto apresentado dentro de um projeto apresentado pelas propostas que trouxemos junto com o Marquito e também a coletiva do Bem Viver para outros cargos. E há algo muito inerente a ser discutido em relação ao próximo bienio para essa Casa Legislativa. As responsabilidades, sim, que nós temos, enquanto vereadoras e vereadores eleitos, eu queria começar agradecendo aos amigos militantes e aos 2.094 votos que me trouxeram a essa tribuna, também a todas as mulheres e pessoas LGBT que se dispõem a disputar cargos de poder e decisão nesse país e ao meu partido por apostar nessa candidatura. Entregar e dedicar este mandato às Antonietas, às Dilmas, às Idelis e às Marielles. me solidarizar às milhares de vítimas do coronavírus no Brasil, em Santa Catarina e em Florianópolis, às vítimas não só do vírus, mas também do terraplanismo e do negacionismo que grita em Brasília e ecoa em Santa Catarina e em Florianópolis. Os desafios de lidar com o combate da pandemia e dos seus efeitos em todas as áreas da política pública são os desafios que nos trazem a essa legislatura no próximo bienio. E, para isso, sim, precisamos ressaltar a independência, a autonomia, a transparência e o poder fiscalizatório do legislativo em relação ao executivo. Nós acabamos de impulsar uma legislatura histórica em que cinco mulheres, embora bastante diferentes ideologicamente entre si, tomaram posse nessa casa legislativa e fazem história nessa cidade ao se colocar à disposição desta sociedade, desta cidade para discutir os problemas mais emergentes da população de Florianópolis. precisamos que essa legislatura histórica também se reflita, como também a Mariane colocou, na composição da mesa diretora para que nós não sejamos figuração de um executivo, mas sejamos, de fato, detentoras do poder estratégico de decidir as coisas da cidade. Nosso desafio, enquanto legislativo, enquanto vereadoras e vereadores, é trazer mais dignidade para toda Florianópolis, em especial, destaco aqui para finalizar, senhor presidente, as vítimas de violência doméstica, de feminicídio, de estupro nas ruas, nas casas e nas repartições públicas, as mães, órfãs, dos seus filhos nos morros pela violência policial. Trinta segundos, senhor presidente. Centenas das pessoas das pessoas que dormem nas ruas e nos abrigos insalubres dessa cidade, milhares de lutadoras e lutadores por moradia digna na cidade, gigantes servidores públicos que tomaram a frente da pandemia, a juventude, as pessoas LGBT, as pessoas com deficiência que merecem o direito à cidade, peço o voto dos senhores e das senhoras para a vice-presidência dessa casa. Obrigada. Concedo a palavra ao Edomai Costa por cinco minutos e também disputa a primeira vice-presidência. Bom, senhores vereadores, colegas vereadoras, público que nos assiste, tudo como antes no quartel de Abrantes. Tem um ditado, que é até meio chulo, que diz que mudou as moscas, mas a merda continua a mesma. Essa é a pura verdade. E aqui no nome do vereador João Luiz da Bega, e da sua indignação do seu voto de abstenção, eu registro aqui parabéns. O senhor da base governista relutou, seu voto de abstenção ecoa e vai ecoar. Talvez o senhor tenha um, dois, três, quatro, cinco cargos de indicação no executivo exonerados, mas o senhor mostrou o seu posicionamento. o senhor mostrou que alguma coisa está errada. Senhores, essa caneta que eu tenho que devolver para o vereador Gabrielzinho, ela não tem tinta, não vai ter tinta para muitos de vocês. Os resultados dessas eleições, agora que passaram nas urnas do pleito eleitoral, são completamente atípicas, dado uma pandemia, dado um investimento vultuoso do prefeito de Andorreiro, na mídia. Registro, por exemplo, o Grupo ND, que recebeu milhões e milhões, sempre procuraram os 23 vereadores para falar, eu me recusei a falar com esse grupo jornalístico, que é uma verdadeira vergonha, um jornaleco, isso que o Grupo ND é, um mal para a cidade, porque o vereador Catum, ele não recebeu só 13, acho que foi, quantos votos, 13 para o presidente? 15 votos para o presidente, ele recebeu 16, o Grupo ND votou nele também, porque o Grupo ND disse, contou uma história para o vereador Catum, esqueceu de dizer que ela é a Câmara terceira mais cara do país, esqueceu de dizer que o vereador Catum e eu tem a fama de agressor, mas quem agride, aqui, quem fez o celular voar, quem correu atrás de vereador, não foi este vereador, está aqui, fisiologismo puro, que, quantidade de cargos, o vale alimentação em 26 segundos, eu sei debater na ideia, às vezes eu sou incisível, eu sei, às vezes eu coloco as maneiras e as palavras até de uma maneira um pouco áspera, mas eu não vim aqui vender o meu mandato, a minha caneta vai ter tinta, e quero agradecer todos os secretários com a ligeira exceção do Executivo Municipal que me atendem, eu tenho 97% das minhas problemáticas de indicações atendidas pelo Executivo e eu sou de oposição, sabe por quê? Porque eu sou chato, eu cobro uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze vezes, se for necessário, se tiver que dar plantão lá na Prefeitura, eu vou cobrar, eu não preciso vender o meu voto, eu não preciso vender o meu cargo, eu estou aqui para fazer diferente, eu vim aqui para fazer diferente, custe o que custar. O vereador Marquinhos, sei que o senhor também tem essa independência, colocou seu nome à disposição para uma questão partidária, decidimos ter na bancada do PL o nome da Mariane como candidato, já havia um acordo, subimos aqui para usar o tempo democraticamente para poder expor esse fisiologismo feio, que é na Câmara de Florianópolis. Tínhamos, sim, a oportunidade de uma candidatura, inclusive, de base governista do vereador Gabriel Meure, aliás, dos males, o menor. Podíamos, mas o vereador Gabriel, infelizmente, se acovardou, podia ter uma composição republicana onde nós entregássemos para o parlamento e para a cidade aquilo que ela precisa. Independência. Os poderes são harmônicos, mas são independentes. Vide monta esse que é. Acho que alguns de vocês precisam se aprofundar nessa leitura. vocês são vereadores de capital, gente. Vocês são vereadores. O que vocês estão fazendo já na primeira sessão do ano entregando o mandato de vocês? Tem alguns que tinham até vergonha, tinham até vergonha de falar no microfone. Entregaram o mandato de vocês já no primeiro. 30 segundos para concluir, presidente, ou vereador. Senhores, eu relutei muito em ser candidato à reeleição, fui para o pleito extremamente desgastado, estou aqui de novo porque muitas coisas são como missão, minha mãe, senhora que acompanha o meu dia a dia. Algumas coisas me envergonham, mas outras me envergonham mais. concluído as inscrições, João, existe três candidatos, João Cobalquini, Carla Aires e Maico Costa. Eu solicito ao secretário que proceda a chamada para que o vereador chamado possa declarar o seu voto para primeiro vice-presidente. Vereador Adriano Analdino Flor, como voto. Voto, vereador Cobalquini. Vereador Afrânio Tadeu Bopré. Uma mesa representativa, eclética, não só da base do governo, com qualificação, vereador Dalmo, eu voto com muito orgulho na vereadora Carla Aires. Obrigado, vereadora Afrânio. Vereadora Carla Aires. Senhor secretário, pela seriedade, diálogo e respeito a esse legislativo que nos trazem aqui, também pela representatividade na mesa diretora, eu voto em mim mesma, Carla Aires. Vereadora Cíntia Moura Mendonça. pela representatividade e pluralidade também dessa casa, eu voto na vereadora Carla Aires. Obrigado, vereadora. Vereador Claudinei Marques. Eu voto no vereador João Cobalquini. Vereador Dalmo Deusedite Menezes. Voto no vereador João Cobalquini. Vereador Dinho também vota em vereador João Cobalquini. Vereador Edmilson Carlos Pereira. Voto no Cobalquini. Vereador Gabriel Meure. Voto no vereador João Cobalquini. Vereador Gilberto Alcebides Pinheiro. Voto no vereador Cobalquini. Vereador Guilherme Pereira de Paulo. Voto a Cobalquini. Vereador João Luiz Augusto Cobalquini. Voto em mim mesmo, presidente. Vereador João Luiz da Silveira. Presidente, na condição de primeiro vereador reeleito pelo PSC de Florianópolis e por não se sentir representado, o meu voto é de abstenção. Obrigado. Vereador João Paulo Ferreira, Bericó. Cobalquini. Obrigado, vereador. Vereador Josimar Pereira, o Mamá. Cobalquini. Obrigado, vereador. Vereador Maicon Costa. Voto o vereador Maicon Costa. Obrigado, vereador. Vereadora Manuela Vieira da Silva. Eu mantenho a minha abstenção. Obrigado, vereadora. Vereador Marquito. O objetivo de garantir a pluralidade na Câmara, também a diversidade. Quero votar na vereadora Carla Aires, que mantém também o programa que nós entregamos a todos os senhores vereadores. Obrigado, vereador Marquito. Vereadora Mariana e Terezinha Matos. Obrigado, vereador Marquito. 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 Mantendo o voto pela independência da Câmara, eu direciono o meu voto ao colega Maicon. Obrigado, vereadora. Vereadora Priscila Fernandes Farias. Cobalquini. Obrigado, vereadora. Vereador Renato Jeschi. Sangue novo na mesa. Cobalquini. Obrigado, vereador Renato Jeschi. Vereador Ricardo José de Souza. Vereador Cobalquini. Vereador Roberto Catumioda. Vereador Cobalquini. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Cobalquini. Vereador Cobalquini. Vereador Cobalquini. 15 votos, vereador João Cobalquini. 4 votos, vereadora Carla Ayres. 2 votos, vereador Maicon Costa. E 2 votos de abstenção. Declaro eleito vice-presidente, primeiro vice-presidente, o vereador João Cobalquini. Senhor secretário, tem duas inscrições para a segunda vice-presidente, a vereadora Priscila Declina, e o vereador Afrânio. Deseja falar por cinco minutos, eu conselho a vossa excelência. Nossa, é a Priscila. Bem, colegas vereadores, vereadoras, nós vivemos um momento de grandes desafios para Florianópolis. O primeiro deles, e eu quero aqui fazer alusão ao fato de que o prefeito Jean Loureiro teve, faz 15 dias, dois decretos caçados por decisão liminar da justiça por estar governando sem amparo de legislação, regulando a ocupação do solo da cidade, a revelia da Câmara de Vereadores, sem lei e regulamentando o plano diretor. Bonito para a nossa cara, de vereadores. Ele, ocupando o lugar do Poder Legislativo, e nós aqui, discutindo a independência da Câmara de Vereadores. Temos que abrir uma CPI sobre a operação da DEIC, a operação Mecanismo Verde, um escândalo pós-eleição, infelizmente. nós temos que também apurar a denúncia que nasceu de dentro da Secretaria de Educação, que a secretária adjunta fala de superfaturamento no contrato do BIS, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isso é Câmara de Vereadores Independentes que fiscaliza, que vai para cima, que combate a corrupção e não abaste a cabeça para o Jean Chabu. Colegas vereadores, colegas vereadoras, essa legislatura vai ter que dar conta, inclusive, do debate que Florianópolis espera, porque agora acabou de acabar o auxílio emergencial daquele genocida que está em Brasília. Temos 93 mil, tínhamos, 93 mil pessoas em Florianópolis no auxílio da emergencial. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, lançou hoje, eleito, um auxílio emergencial municipal. O Jean veio aqui, falou, falou, mimimi, mimimi, nada de concreto para esse tipo de situação social. Colegas vereadores, essa legislatura vai ter que atualizar o plano diretor, a ocupação sócio-espacial dessa cidade. E nós temos que nos antecipar, vereador Catumi, que assumiu o compromisso de fazer uma Câmara, concurso público para capacitar, inclusive, tecnicamente, a nossa assessoria técnica, que tem que dar apoio para a tramitação de uma matéria exclusiva, vereador Dalmo, exclusiva, porque a nossa cidade está desorientada do ponto de vista da especulação, da folga que o Jean está dando para esse tipo de construção irregular. Colegas vereadores, meu nome está aqui para ser parceiro, para ser colega, mas não para baixar a cabeça, não para passar pano. Vou jogar, vou jogar na oposição, como sempre joguei, de cabeça erguida. Vou chutar na bola. Se chutar na canela, eu chuto com os dois pés. vamos conversar, encontrar um caminho, porque Florianópolis precisa da gente. Florianópolis precisa de uma Câmara altiva, disposta a olhar para a frente, porque o futuro é um horizonte aberto de possibilidades. Pode ser, por um lado, catastrófico, a cidade pode colapsar, se a Câmara não dirigir para uma outra política, responsável do ponto de vista ambiental, social e economicamente. Meu nome está à disposição para construir um trabalho coletivo com os 23 vereadores e apoiar a Prefeitura em cima de projetos bons para a cidade. É isso que está aqui. Meu nome Afrânio para a segunda vice-presidência. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Concedo a palavra à vereadora Priscila, também candidata à segunda vice-presidência. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vou baixar um pouco mais? Eu coloco o meu nome à disposição para compor a mesa como vice-presidente, segunda vice-presidente, por acreditar que nós podemos ter uma mulher nessa composição, buscando lutar pelos direitos das mulheres, dos idosos, das crianças e dos animais. É isso. Obrigado, vereadora. Temos aqui três inscrições. vereadora Priscila, vereadora Frânio e o vereador Maico Costa. Vereador Maico Costa, cinco minutos. Depois, quem é? Depois é o Claudinho. Ele escreveu em todas. Ele escreveu em todas. Ele escreveu em todas. Ele escreveu em todas. Ele escreveu, pô. Vereador Marquis, tudo bem? Vereador Gui Pereira, fiz a menção, Vossa Excelência, pela excelente gestão que fez a economia de recursos durante o bienio de 17 e 18. Mas, Vossa Excelência, parece que não quer viver novos momentos dentro da Câmara de Vereadores. Talvez o senhor pudesse ter colocado o seu nome para presidente na Casa Legislativa, deixando esse jogo menos batido. Vejo também, senhores e senhoras, principalmente, senhoras e colegas vereadores. Eu quero aqui fazer um registro do Partido Novo. O vereador Bruno Souza, enquanto era vereador, hoje deputado, evidentemente, foi um dos melhores vereadores que passou na Casa Legislativa e eu sou obrigado a reconhecer, ainda que há tempo. melhorou legislações, revogou outras. Admito que tive alguns conflitos de ideias e aprendi muito com aquele vereador. E, principalmente, o vereador Ed Pereira, senhor que assumiu o lugar de Bruno Souza. O vereador Bruno Souza era o cara que não fazia voto por abstenção. Talvez o seu xará Bruno Negri, se estivesse na Câmara de Vereadores, também fizesse o mesmo, não fizesse por abstenção nenhum voto com posição de sim ou não. Talvez o Gabriel, um dos suplentes, primeiro suplente do Novo, fizesse da mesma forma. E eu lamento, lamento profundamente que, com uma candidatura posta nessa Casa Legislativa, em especial de uma mulher a qual eu tenho e já tive inúmeras divergências, mas sempre no campo da ideia. Eu, presidente da Comissão de Segurança Pública, ela secretária de Segurança, só não fechamos o pau, Mariana, porque, talvez, somos maduros, mas chegamos num ponto de um conflito bastante ardente ali de posições e de ideias. Mas eu sei reconhecer que a senhora, à frente da Casa Legislativa, traria autonomia para esse parlamento. E a senhora do Partido Liberal, uma posição ideológica muito parecida, inclusive, com o do Partido Novo. Então, não foi por falta de opção para alguns aqui, senhores. Para alguns, não foi por falta de opção. Vejam o que é novo e o que é velho, transvestido de novo. ainda há tempo de mudar. Essa é uma das sessões mais importantes que trará e ditará o ritmo dos projetos que estarão tramitando na Casa Legislativa, dos projetos que vão ser aprovados, da aquisição e da compra de muitas coisas que aconteceram lá. Aliás, de reformas, por exemplo, do gabinete da presidência que custou o valor muito acima, dava para comprar um apartamento de projetos que entraram na pauta de maneira sorrateira, como o Vale Alimentação se sentia de 26 segundos. Ter alguém com diferença de ideia na mesa diretora em posições diferentes é bem importante. Por isso, eu coloquei o meu nome à disposição e peço, vereadora Manu, que a senhora possa refletir sobre posicionamentos e sobre votos de vossa excelência para que não jogue o seu voto fora na abstenção. Respeito. Abstenção é uma opção, mas a senhora pode fazer sim ou não. Marcar a posição, existem três opções ou mesmo, vereadora Manu, colocar o seu nome à disposição para ser candidato a alguma coisa aqui. Farei o voto de vossa excelência. Coloque o seu nome à disposição que o meu voto será seu, porque as suas ideias são bacanas, mas palavras movem, os exemplos arrastam. Então, coloque o seu nome à disposição agora, inclusive, para o próximo cargo, para que a gente tenha alguém diferente nessa mesa diretora e não seja uma mesa diretora, chapa branca, toda do executivo, alguém que possa fiscalizar de dentro para fora. É esse o pedido que eu faço. Quanto tempo, presidente, eu tenho ainda? Um minuto. Um minuto, eu quero consorciar que o prefeito Jean Loureiro talvez esteja assistindo, talvez não, mas quero registrar aqui minha convicção plena, que muitos vereadores da base governista sabem disso, sobre o aumento da base de fixação do salário do presidente da casa, do presidente da casa, não, do prefeito, secretários e vice. foi feito um aumento na fixação do vereador Gui Pereira, inclusive sabe disso, a lei, acho que foi o senhor que sancionou o vereador Gui Pereira aquela lei na relação do aumento do subsídio no dia 15 de janeiro do subsídio para secretários. O senhor sancionou, não, o senhor promulgou, promulgação, não é sanção, foi o senhor. Então, o senhor sabe que houve aumento na base de fixação. Eu faço esse registro aqui, nesse parlamento, porque fiquei sabendo agora que o prefeito Jean Loureiro me processou, quer me calar, pediu para tirar a minha menção que ele teve um aumento salarial, ainda não recebi os autos do processo, mas fiquei sabendo que está vindo aí e quero dizer com clareza que eu... 30 segundos para concluir, o vereador. Repito que houve, sim, o aumento na base salarial do prefeito Jean Loureiro e dos seus secretários. Tanto é que, a priori, o Poder Judiciário já negou a eliminar para que fosse tirada a minha menção das redes sociais, foi negado pelo Judiciário. Está ok? Só para registrar. Senhores vereadores, senhores vereadores, existem três nomes para a disputa da segunda vice-presidência. Vereadora Priscila, o vereador Afrânio e o vereador Maico. Eu solicito ao secretário que faça chamada dos seus vereadores para proceder ao voto para escolher o segundo secretário. Segundo vice-presidente. Vereador Adriano Analdino Flor. Até o final, você vai acertar o meu nome, secretário. Não sei se tem R, se não tem, agora eu sei que não tem. Eu voto, vereadora Pri. Pri. Obrigado, vereador Adriano Analdino Flor. Vereadora Afrânio esse microfone aqui que tem que dar uma regulada porque está muito tarde. O outro nem serve a mim, nem serve o senhor. O outro nem serve o senhor. Vereador Dinho, vereador Dalmo, vereador Ede, que também está aí na condução dos trabalhos. em nome da candidatura, ela não é uma candidatura pessoal minha, não tem nenhuma pretensão de me colocar sozinho, mas de um campo político que gostaria de estar também representado na Câmara, na mesa diretora. Eu voto com o propósito de colaboração na candidatura do vereador Afrânio. Obrigado, vereadora Afrânio. Vereadora Carla Aires. Senhor secretário, no mesmo propósito do projeto que trazemos, meu voto é para o senhor Afrânio. Obrigado, vereadora Carla Aires. Vereadora Cíntia Moura Mendonça. Senhores, a coletiva Bem Viver continua votando nesse programa que foi apresentado pelo vereador Marquito e pela vereadora Carla Aires. Eu voto com o vereador Afrânio. Obrigado, vereadora. Vereador Claudinei Marques. Voto na vereadora Pri. Vereadora Priscila. Vereador Dalmo. Voto na vereadora Priscila. Vereador Dinho. Voto na vereadora Priscila. Vereadora Edmilson. Presidente, antes de declarar meu voto, eu gostaria só de salientar e parabenizar a vereadora Priscila que eu ainda não conheço. muito claro e está começando agora como vários outros senhores vereadores e vereadoras, mas pela coragem de botar o nome, pela coragem da coerência, de acreditar que uma chapa mesmo metralhada por poucos está com o objetivo de acertar onde acertou e onde errou no passado começar a acertar. eu ia pedir questão de ordem, mas eu acabei não votando na Mariana porque eu me assustei, a Mariana fez parte dentro do governo do Jean, do qual eu fui secretário por quatro anos, mesmo não indicando jurídico ou não, eu aceitei o cargo para ajudar a cidade. Eu poderia não aceitar o cargo se o problema era não indicar o jurídico. Então, Mariana, esse é um dos motivos de eu não votar na senhora, porque você continuou como secretário porque você quis, mesmo não indicando o jurídico. E meu voto é na Priscila e parabéns, espero que, como primeiro mandato, você possa construir uma ideologia de construir ideias junto com o governo. Obrigado. Vereador Gabriel Meurer, como vota? Seu presidente, seu secretário, acho que numa legislatura onde temos aí cinco mulheres, a mesa diretora se fazer representada, não só pelo fato de ser mulher, mas principalmente por ter proposta, por ter ideias, com certeza ela vai engrandecer muito a mesa diretora, então, com certeza, meu voto vai ser na Pri Fernandes, minha colega aí de partido, então, com certeza, desejo boa sorte aí e o que a gente puder também estamos à disposição. Obrigado. vereador Gabriel Meurer, vereador Gilberto Alcebia de Espinheiro, Gemada, vota como? Eu voto é na Pri Fernandes. Priscila, obrigado, vereador, vereador Guilherme Pereira de Paulo, vota a Pri Fernandes. Obrigado, vereador Guilherme, vereador João Luiz Augusto Cobalchini. Na minha colega, vereadora Pri Fernandes. Obrigado, vereador Cobalchini, vereador João Luiz da Silveira. Presidente, eu até já me justifiquei com a Priscila, queria ficar com o Maico também, falar para o vereador Afrânio que ele estava quase me convencendo o voto, mas eu acho que se equivocou quando falou do mito, Bolsonaro lá do Brasil, eu acho que se equivocou, por isso eu vou me abster. Obrigado, vereador João Luiz. Vereador Biricó. Fala, senhor querido. Aos senhores e senhoras vereadoras, eu queria primeiro dizer para a ala da esquerda que tanto defende a candidatura feminina, eu não a conheço, nunca conversei, mas temos uma candidata mulher aqui, eu voto na Pri, simples assim. Obrigado, vereador Biricó. Vereador Josimar Pereira, Vulgo Mamá. Vereadora Pri. Obrigado, vereador. Vereador Maicon da Costa. Vereador presidente, eu estou retirando a minha candidatura, estou fazendo o voto pela representatividade feminina na mesa, peço também que a nossa companheira de bancada possa fazer, meu voto vai na Pri Fernandes. Obrigado, vereador Maicon. Vereadora Manuela Vieira da Silva. Manu. Boa tarde, eu mantenho a minha abstenção como posição de coerência, não sou dada a roubos ou a pressão, então, continuo com a minha coerência na abstenção. Obrigado, vereadora, muito bem, abstenção. Vereador Marquito, Marco José de Abreu. Olha, senhor presidente, eu queria dizer da alegria de poder votar no vereador Afrânio, companheiro do PSOL, da bancada do PSOL de quatro anos e com a posição dessa muito bem colocada sobre as questões e a importância da manutenção do poder legislativo, estar autônomo independente do poder executivo e a necessidade justamente para esse momento histórico e o que vem pela frente, especialmente nesse período legislativo, meu voto é certeiro e é no vereador Afrânio Boupré. Afrânio. Vereadora Mariane e Terezinha Matos. Bom, é o meu voto e eu, enquanto secretária, realmente, no segundo ano eu saí do governo, o vereador Ed, por não concordar com muita coisa, uma dessas era eu como secretária e eu tinha um poder a mais com o assessor jurídico. Tinha uma dificuldade muito grande porque o assessor jurídico quase não parava na secretaria, ficava mais na Câmara de Vereadores e aí eu recorria à Casa Civil, ao jurídico da Casa Civil, no então, na época, secretário Felipe Melo para poder fazer os pareceres que eu precisava muitas vezes com urgência. Então, essas questões, assim, acredito que cada um tem a sua visão, mas eu sou contra, eu sou contra essas indicações vindas de fora. Respeito, parabenizo a vereadora Priscila, como ela não vai ficar chateada se eu não votar nela, porque ela também não votou em mim para presidente, então está tudo certo, a gente vai fazer um trabalho bonito na Câmara com os projetos. muito feliz por tu teres entrado com a bandeira da defesa animal, com a frase que eu sempre falei para ti, gosto de animal e gosto de gente. Mas, numa questão de dependência, Pri, por não ser da base, eu vou direcionar o meu voto, porque eu sei que depois eu vou poder votar também numa outra representação feminina, em outro cargo, eu vou direcionar o meu voto ao vereador Afrânio. Obrigado, vereadora Mariane. Vereadora Priscila Fernandes Farias. Seu voto. Eu voto em mim. Obrigado, vereadora. Vereador Renato Gersk. Voto na Pri Fernandes. Obrigado, vereador Renato. Vereador Ricardo José de Souza. Pela presença feminina na mesa, voto na vereadora Priscila. Obrigado, vereador Ricardo. Vereador Roberto Catumioda. Agradecendo a coragem e colocar o seu nome à disposição juntamente nessa mesa em que eu tive a honra de ser reino-presidente. Claro, e parabenizar Priscila. Voto em você e tenho certeza que você na mesa irá contribuir muito com os trabalhos da casa. Obrigado, vereador Catumi. 16 votos, vereadora Priscila, 5 votos, vereadora Frânio e 2 abstenções. Declaro eleita segunda vice-presidente e a vereadora Priscila. Parabéns. Parabéns. Senhores vereadores, senhora vereadora, para primeiro secretário, nós temos dois nomes, vereador Claudinei e vereadora Cíntia. Vereador Claudinei, ah, e vereador Maico também, ele se escreveu em todos, não é, vereador Maico? Vereador Claudinei declina, a vereadora Cíntia, que vai se manifestar por cinco minutos, e em seguida, vereador Maico. Então, boa noite a todas e a todos. Essa é a primeira oportunidade de estar falando um pouco, representando a coletiva Bem Viver, eleita, o primeiro mandato coletivo eleito na cidade de Florianópolis, não posso deixar de manifestar nessa alegria de estarmos aqui nesse momento tão importante, de trazer essa representatividade, essa inovação para o sistema político, que é já uma tendência no Brasil e que Florianópolis inicia nesse momento. Então, agradecer todos os nossos apoiadores, eleitores, eleitoras, todas as pessoas que trabalharam e acreditaram junto com a gente nessa construção, voluntários, voluntárias, apoio. A gente teve assim uma... A gente acreditou em algo novo, nos colocamos para essa disputa eleitoral. Cinco mulheres, elas estão ali na parte da frente, ali na porta, entraram aqui comigo como um ato simbólico, porque a gente sabe que a representação é de uma única pessoa, é o único CPF, mas eu estou aqui compartilhando esse mandato de forma coletiva com essas quatro, ao total são cinco mulheres lutadoras, de diferentes origens, de diferentes pautas, de diferentes lutas. Então, eu estou com essa responsabilidade imensa de estar aqui representando toda essa força dessa construção, que é diversa, é plural e é feminista. Venho aqui, então, nessa noite, agradecer a todos que votaram na gente, todos que construíram, todos também que sensibilizar toda essa casa, agradecer aos vereadores e aos servidores que a gente conseguiu dialogar, tentando garantir uma presença e eu venho aqui falar a partir de um texto construído coletivamente também por essas mulheres e toda a equipe que trabalha com a gente. Então, somos muitas, somos uma mandata coletiva, uma proposta que em si traz um aprofundamento da democracia, com o aumento da participação política, garantia da diversidade, pluralidade, para dentro e para fora da casa legislativa. Desde já destacamos a necessidade de reconhecimento desse modelo democrático na Constituição brasileira e primordialmente pelos membros aqui da Câmara Municipal. Um reconhecimento que foi validado pela população do município que confiou mais de 6 mil votos em candidaturas coletivas. É importante dizer que não foi só a nossa que esteve aí disputando esse pleito e que foi muito bem votado também. A gente tem aí candidaturas suplências ainda. Somos parte dessa maioria da população, mulheres, negras, idosas, indígenas, LGBTQIA+, trabalhadoras, donas de casa, unidas porque acreditamos na construção coletiva como princípio e na equidade como caminho para uma sociedade do bem viver, aliando boas condições de vida e cuidando com a preservação do meio ambiente. A mandata coletiva possibilita que, pela primeira vez, a nossa cidade tenha uma representante indígena eleita. A presença da co-vereadora Josi Kaigang, que está aqui na porta, trará muitos benefícios para a construção da democracia com pluralidade e conquistas reais para o povo indígena, como a construção da casa de passagem. Já quanto à representatividade negra, Antonieta de Barros foi a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira no poder legislativo, uma expressão de resistência à desigualdade racial e de gênero. Mas pouco avançamos. Então, esta casa nunca teve uma mulher negra vereadora, mas que teve ilustres camaradas. Nossa mandata está comprometida com o combate à violência, à reparação, à desigualdade histórica e à reparação com o povo negro no Brasil, tendo à frente as co-vereadoras Lívia, que está aqui na porta, e Maim. Qual é o ambiente dessa nossa democracia? Um país onde o presidente da República, que foi eleito por meio de um golpe contra o povo brasileiro e que acumula mais de 50 pedidos de impeachment, protocolados com uma vasta lista de crimes civis e de responsabilidades. E o governo de Santa Catarina também não fica longe também sendo investigado de corrupção e essas investigações estão em curso. Por fim, chegamos ao prefeito reeleito, hoje em Poçados, em Loureiro, que foi acusado de integrar uma organização criminosa e por estupro agravado por uma quebra de decoro. Será que, então, a democracia brasileira tem cumprido as prerrogativas constitucionais? A não abertura de investigação na Câmara Municipal de Florianópolis pela quebra de decoro divulgada em rede nacional é uma prova da relação de dependência do Legislativo ao Executivo. Sem deixar de citar também a resposta de Florianópolis à pandemia, no momento mais crítico do município está expondo a população e os turistas ao constante risco de vida, devido ao descompromisso das autoridades com necessidades sanitárias. Na legislatura que se inicia hoje, esta Casa precisa demonstrar independência para fiscalizar e propor soluções para os problemas que a nossa cidade enfrenta. Não é... Para concluir, 30 segundos. Então, para concluir, e já ia finalizar aqui, é que a coletiva Bem Viver está com um compromisso com a participação e a construção do poder popular na defesa dos direitos das mulheres e das pautas das pessoas que são invisibilizadas. Então, a gente se coloca aqui com essa candidatura na construção desse programa que passou, que foi apresentado pelo vereador Marquito, vereadora Fran, e tal, a gente se coloca como candidata para fortalecer a representação e a pluralidade dessa Casa. Obrigada. Obrigado. Consulta, vereador Marquito, se mantém a candidatura. Claro. Se tiver até para ser que seja para o gol. São João do Rio Vermelho, São João do Rio Vermelho, vereador Dalmo, sua terra, terra do vereador João Luiz da Bega e do vereador Bericó, aquele que no seu discurso falava vote em um que vale por dois. Bom, seguindo, vereador Bericó, sinceramente, não consigo entender algumas coisas nesse parlamento. Palavras movem, exemplos arrastam. esperamos que durante o processo de 21, 22, alguns vereadores consigam entrar no trilho, o trilho da independência da Câmara de Vereadores, saberem da sua grandeza, do tamanho que são. Eu não falo do tamanho de estatura, não, eu falo do poder que o Parlamento tem. O deputado Bruno Souza trouxe aqui uma excelente explanação sobre a importância do município. E tem uma musiquinha que toca muito do PT, o PT tocava na década de 90, a Fran, que dizia mais ou menos assim, uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na minha, é na tua cidade, minha mãe, minha tia, que se começa a ser feliz. independência de uma Câmara Municipal que poderia ter altivez. O Parlamento depõe o prefeito, se quiser. Um Parlamento sério teria, pelo menos, dado prosseguimento ao processo de investigação sobre a quebra de decoro do prefeito Jean Loureiro sobre atos libidinosos dentro de uma repartição pública e que eu sei e até uma criança de cinco anos sabe que foi dentro da Secretaria de Turismo, todo mundo sabendo, todos nós sabemos, mas não foi dado prosseguimento. Enquanto isso, este vereador teve três tentativas de cassações, primeira delas por uma questão semântica, a qual eu usei a palavra audiência pública ao invés de reunião ampliada, a segunda tentaram forjar para mim uma rachadinha a qual eu provei por A mais B abrindo meu sigilo bancário, sigilo telefônico, sigilo de mensagens que o promotor chegou a ridicularizar o denunciante. As testemunhas de acusação foram uníssonas de dizer que o vereador Maicon Costa jamais pediu algo em benefício próprio, me dispensou de ser ouvido. Enquanto isso, senhores, a CPI do Ajotaço completa vários dias da promessa da abertura, vereador Bericó, lajotas que poderiam ir para São João do Rio Vermelho, a sua terra, para lá ajotar várias ruas que estão no barro. Isso é independência. Independência que eu tive já no meu primeiro mandato em não registrar o meu voto para Roberto Catumioda. Fiz o meu voto em Lino Bragança Pérez, no auge da dualidade entre PSDB e PT. por entender que as questões ideológicas partidárias naquele momento, naquela época, em 2016, recém no calor da disputa partidária entre PSDB e PT, que as questões ideológicas tinham que ser colocadas de lado justamente porque no município. É aqui que as coisas acontecem. E todos nós, vereador Mamá, o senhor campeão de votos, sabe dos processos e das situações que envolvem Roberto Catumioda. O que será? Agora é a pergunta que não quer calar. O que será que o prefeito Jean Loureiro tem com Catumi? O que será que Catumi tem com Jean Loureiro? Deve ser algo muito tenebroso, algo muito obscuro. Espero, sinceramente, que o prefeito Jean Loureiro e o vereador Catumi não saiam por aí dando, nas repartições públicas, abraços de urso. Obrigado, senhores, senhoras. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador João Bericó. Bericó, quer dizer ao vereador Maico, que a fala dele foi bonita, toda vez que eu for citado não vai ter a contrapartida. Quero dizer ao vereador Maico que a frase foi bonita, que o exemplo arrasta. Hoje, eu estava com a minha equipe dia 1º de janeiro, trabalhando às 10 horas da manhã. Te convido para a próxima, Maico, porque falar até para pagar e fala. Obrigado, vereador. Vereador, nós temos três candidatos, Claudinei, Cíntia, vereadora Cíntia e vereador Maico Costa. Solicite ao secretário, faça a chamada aos senhores vereadores para declarar o seu voto. Para primeiro secretário. Vereador Adriano Analdino Flor, como vota? Vota, vereador Claudinei. Obrigado, vereador secretário. Obrigado. Vereador Afranta Del Bopré. Com muita alegria, sabendo que nós estamos inovando radicalmente na Câmara de Vereadores de Florianópolis e é o meu segundo voto numa mulher neste dia. Votei na Carla Aires e agora vou votar na coletiva, companheira Cíntia e todas as outras companheiras que fazem parte da coletiva. Obrigado, vereadora Frânio. Vereadora Carla Aires, como vota? Primeiramente, gostaria de parabenizar a vereadora Pri por estar na mesa e, senhor secretário, votar também na vereadora Cíntia e na coletiva para acompanhar a vereadora Pri na pluralidade dessa mesa. Obrigado, vereadora Carla Aires. Vereadora Cíntia Moura Mendonça, como vota? A coletiva Bem Viver através da minha pessoa que vota nessa representante, Cíntia Mendonça. Obrigado, vereadora. Vereador Claudinei Marques. Voto, Claudinei Marques. Vereador Dalmo Deus Edith Menezes. Voto, Claudinei Marques. Vereador Dinho, vota vereador Claudinei Marques. Vereador Edmilson Pereira. Voto, Claudinei Marques. Vereador Gabriel Meurer. Desculpa, presidente, voto no vereador Claudinei. Obrigado, vereador Gabriel. Vereador Gilberto Alcebia de Espinheiro, como vota? Quero verificar uma coisa aqui. O meu voto é para a legislatura dois anos que eu não tive na outra legislatura, até por cumprir minha palavra com outro candidato que não está mais aqui. Então, quero dizer a todos que o meu voto é para agora, não é do passado. Então, o meu voto é Claudinei Marques. Obrigado, vereador Gilberto Alcebia de Espinheiro, vereador Guilherme Pereira de Paulo. Volta, Claudinei. Obrigado, vereador Gui Pereira, vereador João Luiz Augusto Covalcini. Claudinei Marques. Obrigado, vereador. Vereador João Luiz da Silveira. É lógico que eu vou me abster, não é, presidente? Obrigado, vereador. Vereador João Paulo Ferreira, João do Biricó, o vereador Biricó. Biricó. Claudinei. Obrigado, vereador. Vereador Josimar Pereira, um amar. Claudinei. Vereador Maicon Costa. Vereador Maicon Costa. Obrigado, vereador Maicon Costa. Vereadora Manuela Vieira da Silva. Eu mantenho a minha abstenção. Obrigado, vereadora. Vereador Marquito. Eu quero votar com muita alegria, bastante alegria, que a gente vai estar votando num dos mandatos que vai fazer história nessa cidade, um mandato da coletiva do Bem Viver, que é composto por cinco mulheres e que está representado pela vereadora Cíntia, mas que tem a Maiane, tem a Marina, tem a Josi, e composto por muita qualidade e muita gente boa. Até, vereador Edinho, era bom, quando convocar a vereadora Cíntia, chamar, não é, Cíntia? Coletiva do Bem Viver, representada pela vereadora Cíntia. Obrigado. Obrigado, vereador. Meu nome não é Edinho, é Ednon, e aqui na súmula que me dão está o nome da vereadora. Portanto, se eu falar com a assessoria legislativa, eu posso fazer, se eles me derem a autorização. Obrigado, vereador Maquito. Vereadora Mariane Terezinha Matos, por favor, como vota. Parabenizar a Pri, pela posição na mesa, parabenizar a coragem da Cíntia, vou seguir meu colega de partido e meu voto vai para o Maio. Obrigado, vereadora Mariane. Vereadora Priscila Fernandes Farias. Eu voto no Claudinei. Obrigado, vereadora Priscila. Vereador Renato Gerski. Vereador Claudinei. Obrigado, vereador Renato Gerski. Vereador Ricardo José de Souza, Diácono Ricardo. Vereador Claudinei. Obrigado, vereador. Vereador Roberto Catumiota. Vereador Claudinei. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Vereador Claudinei, 15 votos. Vereadora Cíntia, do coletivo Bem Viver, 4. Vereador Maicon Costa, 2. E 2 abstenções. Declaro eleito com o primeiro secretário, vereador Claudinei Marques. Na última votação, para a segunda secretária, nós temos o vereador Dinho, que declina, a vereadora Carla e o vereador Maicon Costa. Capricha, Mara Carla, capricha. Obrigada, senhor presidente. Eu subo novamente essa tribuna e me coloco novamente a candidatura para a vaga de segunda secretaria dessa mesa para reafirmar algumas coisas que nós já havíamos colocado nesse debate desta noite do dia 1º de janeiro de 2021. Quero fazer esse debate neste momento, no último cargo da mesa, principalmente com os nossos eleitores, cidadãs e cidadãos que acompanham ainda essa sessão pela TV Câmara e também nas galerias. E questionar a todos os senhores e senhoras a quem interessa de fato a composição que está sendo desenhada nessa mesa diretora. A gente, vários de nós, viemos aqui discutir a independência da Câmara em relação ao Poder Executivo, a possibilidade de discutirmos as questões centrais da cidade com a população, exercer o nosso papel fiscalizatório e, de fato, exercer o principal motivo pelo qual estamos aqui, que é a representação popular dos votos que recebemos. Queria novamente me solidarizar e também me... e parabenizar, na verdade, a vereadora Pri pela eleição da segunda vice-presidência e dizer que se tem uma coisa que está bem clara na composição da chapa ou da bancada de mulheres eleitas e empossadas essa tarde é a nossa independência, inclusive, entre nós, mulheres, para nos posicionarmos, para discutir as nossas ideias e para defender aquilo e aqueles que nos colocaram neste lugar. Essa mesa também tem que refletir essa pluralidade e essa independência, por isso, novamente, me coloco ao cargo de segunda secretaria, para que a gente possa discutir ideias. Aliás, com exceção do vereador Catumi e da vereadora Pri, foram poucos o que subiram a essa tribuna candidatos e candidatas que discutiram ideias, programas e propostas. E é isso que a população de Florianópolis espera de nós. Um debate aberto, franco, que leve as decisões da cidade a um alto nível e é por isso que a gente tem que discutir a independência desse legislativo na Seara que compõe a nossa atuação aqui dentro. Discutir com a população que é quem, de fato, interessa tudo o que está colocado aqui. O próximo ano, como eu já falei, terão temas importantíssimos a serem encaminhados. O combate à pandemia e os seus efeitos, mas também estará em debate nesta casa. O plano diretor do município, orçamento municipal, estará em debate nessa casa. A crise hídrica estará em debate certamente novamente nessa cidade a lei de 1801. Estará em debate nessa cidade e não sei se levado a cabo na seriedade que precisa, vários, vários escândalos que já foram listados pelos companheiros que me antecederam. E a gente precisa de independência para nos posicionarmos em relação ao bem-estar e à justiça social dos moradores de Florianópolis. Muito obrigada, presidente. Eu peço o voto dos senhores e das senhoras para a segunda secretaria da Câmara. Obrigado, vereadora Carla. E concedo a palavra ao vereador Maico Costa. ao último. Senhores, novamente vou citar aqui o vereador, agora deputado Bruno Souza. Quando assumimos o mandato lá em 2016, lembro que os dois principais gabinetes que tiveram mais austeridade foram deste vereador e do vereador Bruno Souza. Reduzimos mais da metade do custo da verba de gabinete. Utilizamos, o vereador Bruno Souza não utilizava carro oficial, nós só em situações emergenciais. Entregamos o telefone funcional, fizemos vários cortes e redução da máquina pública. Isso sim, evidentemente, é a nova política e foi com base nessas propostas que eu vim aqui no parlamento colocar meu nome à disposição para evitar que nós tenhamos, por exemplo, situações como um auxiliar de atividades diversas ganhando R$ 11.412,37 em desvio de função. Eu não vou citar o nome aqui dos servidores para não gerar um constrangimento. mas nós temos aqui recepcionista na Câmara de Vereadores ganhando R$ 15.039,44. Nós temos aqui um administrador ganhando R$ 32.597,01. Nós temos motorista ganhando R$ 20.000,00. R$ 20.000,00. É claro, e eu seria aqui injusto, seria leviando em dizer que isso foi constrição do vereador Catumi. Isso não é constrição do vereador Catumi, isso é a somatização de um modelo que existe há muito tempo dentro do parlamento que tem construções que vêm até antes do período constitucional. mas as atuais gestões elas têm a obrigação de fazer as reengenharias e as readequações salariais inclusive para a gente manter a eficácia de um parlamento. O nosso parlamento tem um orçamento de mais de R$ 60 milhões por ano sendo vereador Ed que os 103 servidores comissionados 117 e alguns outros números representam quase 70% da folha salarial. isso precisa ser ajustado isso precisa ser adequado um debate profundo sobre esse assunto precisa ser feito um debate maduro sobre esse assunto precisa ser feito por isso eu me qualifiquei estudei para colocar meu nome à disposição fiz voto na Pri Fernandes mostrando que o PL tem independência para votar o PL ele não vem aqui enquadrado para votar nosso presidente não mandou a gente votar nós discutimos democraticamente vereadora Mariane e ainda temos votos em aberto lamento lamento que para alguns é só esperar a hora passar se perguntando o que que esse mazanza está subindo na tribuna para concorrer a todo cargo estão aguentando mais essa charopice para alguns é isso mas para mim não para mim é acreditar que ainda é possível a mudança que ainda é possível mudar mesmo minha mãe que o choro seja às vezes o único remédio que temos quando chegamos nos nossos lares eu tenho certeza que a Lavínia Lopes Demetrio minha avó avó Chininha está orgulhosa de mim tenho certeza que o meu avô Francelino José Demetrio também está orgulhoso assim como todos os leais que vieram de Paulo Lopes que chegaram na costeira do Pirojubaé há muito tempo que passaram dificuldades que não se venderam e que não se renderam que seguiram trabalhando firme e honestamente para ganhar o seu pão às vezes tendo apenas naquela época o berbigão não era essa luxaria toda o berbigão e o pirão na mesa talvez meu primo Jamada eu não tenha sido tão bom filho quanto tu fostes para o teu pai mas certamente meu pai tem orgulho do vereador que sou 32º para concluir para o vereador do vereador Beto vou te chamar assim poucos te conhecem por Beto que ainda há uma alternativa no voto neste vereador para segundo secretário dessa mesa diretora assim poderei fiscalizar de dentro para fora incomodando muito menos do que incomoda pode ter certeza muito obrigado senhoras e senhores vereadores temos três nomes para estar disputando a vaga de segundo secretário vereador Dinho a vereadora Carla e o vereador Maico Costa eu solicito ao vereador primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para consignar o seu voto vereador Adriano Analdino Flor como vota voto vereador Dinho obrigado vereador vereadora Fran vereador Adel Bopré com respeito aos demais colegas concorrentes mas eu vou cravar pela terceira vez o voto numa mulher para a mesa diretora com muito com muita alegria voto na vereadora Carla Aires obrigado vereadora Fran e vereadora Carla Aires voto Carla Aires secretário obrigado vereadora vereadora Cíntia do coletivo Bem Viver a coletiva Bem Viver a coletiva Bem Viver ela vem aqui a votar com muita alegria e esperança na pluralidade na representatividade na diversidade um voto na Carla obrigado vereadora vereador Claudinei Marques como vota eu voto no vereador Dinho obrigado vereador Claudinei vereador Dalmo Deus Edito e Menezes voto vereador Dinho obrigado vereador Dalmo vereador Dinho vota vereador Dinho vereador Edmilson como vota no vereador fofinho o Dinho obrigado vereador Edmilson é vereador Gabriel Meure voto no vereador Dinho obrigado vereador Gabriel Meure Vereador Gilberto Alcebio Espinheiro, Gemada Michael, jamais deixará de ser meu primo O meu voto é porque eu sei o que eu quero Então o meu voto é no Dinho Obrigado, vereador Gemada Vereador Guilherme Pereira de Paulo Vota Dinho Obrigado, vereador Guilherme Pereira de Paulo Vereador João Luiz Augusto Cobalchini No vereador Ednão Dinho Obrigado, vereador João Luiz Cobalchini Vereador João Luiz da Silveira Meu voto é abstenção Obrigado, vereador Vereador João Paulo Ferreira O vereador Biricó Quero dizer que voto com muito orgulho no senhor Porque eu vim para essa casa para trabalhar com 23 pessoas E a um eu já tenho como amigo Voto no Dinho Obrigado, amigo Vereador Mamá Josimar Pereira Como vota? Vereador Dinho Obrigado, vereador Mamá Vereador Maicon Costa Vereador presidente Estou retirando minha candidatura e votando na companheira Carla Aires Por entender da independência e das questões republicanas da Câmara Da pluralidade dessa mesa Que deve ter alguém que fiscalize somatizando esse meu voto na companheira Obrigado, vereador Maicon Costa Vereadora Manu Manoela Vieira da Silva Como vota? Mantenho a abstenção, vereador Obrigado, vereadora Vereador Marcos José de Abreu Vereador Marquito Como vota? Obrigado, vereador Ednão Manoel da Rosa Vereador Dinho E parabéns pela chamada da coletiva Bem Viver Meu voto vai ser na vereadora Cíntia Representando a coletiva Desculpa, vereadora Carla Tá bom? Obrigado Obrigado, vereador Marquito Tá emocionado? Vereadora Mariane Terezinha Matos Como vota? Bom, vereador meu voto vai para a colega de luta pelo direito das mulheres Que a gente já se conhece há um bom tempo aí pelos conselhos Então meu voto vai com muito orgulho também para a vereadora Carla Obrigado, vereadora Mariane Não tirando o carinho que eu tenho pelo senhor, tá? Vereadora Priscila Fernandes Farias, a PRI Eu voto no Dinho Obrigado, PRI Vereador Renato Jeschi, como vota? Com muita alegria no vereador Dinho Obrigado, amigo Vereador Diácono Ricardo Voto no Manezinho do Norte da Ilha, vereador Dinho Obrigado, amigo Vereador Roberto Catumioda Sempre com meu companheiro e amigo Dinho Obrigado, amigo Dinho, 15 votos Carla Aires, 6 votos Vereador Maico retirou a candidatura E duas abstenções Declaro eleito para segundo secretário, vereador Dinho MDB nunca foi Senhoras e senhores Eu sei que foi uma sessão Durante muito tempo Foi um cansativo Mas foi um acordo firmado no início E nós fizemos uma oportunidade para todos os vereadores De apresentar suas candidaturas E todos tiveram oportunidade de apresentar os seus nomes Por isso, ao adiantar da hora Mas fico tranquilo Porque cumpriu o papel que foi combinado no início Declaro eleito e empossado da mesa diretora Da Câmara Municipal de Florianópolis Para o Bienio 2021-2022 Composta pelos seguintes vereadores Roberto Catumioda, presidente João Cobalchini, vice-presidente Primeiro vice Segunda vice-presidente Priscila Farias Primeiro secretário Claudinei Marques E o segundo secretário Ednômena da Rosa, vereador Dinho Convido o senhor presidente eleito Para assumir a presidência E assim como os demais membros eleitos Para concorrer a mesa Seu presidente, questão de ordem Questão de ordem, vereador Maicon Costa Vereador presidente Quero desejar a vossa excelência e toda a mesa diretora Muito sucesso Tranquilidade para a condução Dos trabalhos No próximo bienio Da legislatura Estou entregando Oficialmente Para a vossa excelência A nossa proposta Espero que o senhor Possa evidentemente Conduzir de maneira Salomânica Com mais diálogo Junto aos demais 22 vereadores Sua mesa diretora Evidentemente Empoçada Será quem Ditará a forma Como os trabalhos Serão conduzidos na Câmara Espero que novos ares Sejam Que entrem Dentro do Parlamento Municipal Temos diferenças Sei disso Mas quero reconhecer Que como ser humano Como ser humano O senhor vale Mais do que muitos vereadores Nessa Câmara de Vereadores Como ser humano Como parlamentar Eu tenho as minhas reservas Mas como ser humano O senhor realmente É uma pessoa Dócil Como ser humano Como parlamentar Acaba Sendo muito rápido Às vezes Os 26 segundos São prova disso Então Registro aqui A vossa excelência O desejo de sucesso Nessa condição Que a gente possa Respirar novos ares No Parlamento Municipal Obrigado Obrigado Vereador Maico Recebo A sua proposta E esta presidência Espere que Vossa excelência Também nessa legislatura Possa contribuir Para os bons trabalhos Na Câmara Municipal Não depende somente Do presidente A colaboração de todos Aos meus companheiros De mesa Todos sejam bem-vindos Diremos ter muito trabalho E acima de tudo Um compromisso De honrar a Casa Legislativa Fazendo aqui Uma ressalva Aos nossos funcionários Efetivos Que Muitos estão aqui Desde As 14 horas Trabalhando Para que a gente Pudéssemos ter Esse dia Maravilhoso De posse De debate E reconhecer Nossos servidores Realmente A força Do Legislativo Conte Com esse presidente Pois Já em final De carreira A maioria 90% 95% Dos funcionários Da Câmara Já estão Praticamente Nessa legislatura Nos dando Adeus Conte com a gente Sei que Muitas vezes São criticados De forma Errónea Pois Direito Adquirido Para mim Tem que ser Cumprido Assim como Palavra Palavra dada Palavra cumprida Não irei me alongar Agradecer A Deus Por mais uma vez Poder Assumir A frente Desse poder Legislativo Da tamanha Importância E sei da minha Responsabilidade Agradecer A minha mãe Que deve estar Lá na frente Da TV Por ter A sua paciência E por ter Que Aguentar Quem sabe Dois anos De muito trabalho Desse filho Ela Cada dor Cada respiro Meu Ela sente lá Minha família Os meus amigos Aqueles 3.038 Votos E de toda A sociedade Florianopolitana Acredito Ser uma vitória De um reconhecimento Da minha vida Pública Da política Que eu respiro Questão de ordem Vereadora Carlaia Obrigada Presidente Katumi Eu queria Fazer uma questão De ordem Em três sentidos Rapidamente Aproveitar A finalização Dessa nossa Primeira sessão E também Assim como Fiz Na minha Primeira Posse Enquanto Suplente Ainda Desejar Que os nossos Trabalhos Sejam de muito Diálogo Compreensão Respeito Mesmo Divergindo Deixar Aqui o meu Compromisso Com respeito A todos os Servidores E trabalhadores E trabalhadoras Dessa casa E desejar Vereadora Pri Coragem Para lidar Com a política Que muitas Vezes Não respeita Os nossos Corpos Enquanto Minha Segunda Vice-presidente Dessa mesa Desejo Que o seu Olhar Esteja Sempre Altivo Nos representando Nessa mesa E ao senhor Presidente Nós temos Uma legislatura Histórica Com cinco Mulheres Aqui dentro Algo que nunca Aconteceu Nessa Câmara E o senhor Será Responsável Inclusive Em conduzir Os nossos Trabalhos Com respeito Dentro da Seara Do diálogo E não Com o Desrespeito E com a Violência Que muitas Vezes Assola Os corpos Das mulheres Que ocupam Parlamentos Como este Obrigado Obrigado Vereadora Carles Com certeza Vossas Excelências As mulheres Irão Fazer Com que O plenário Se acalme E nós Possamos Ter realmente Debates Dentro da Ideologia Dentro das Ideias Sem ofensa Moral Sem ofender As pessoas Físicas Mas sim Para o Crescimento Do parlamento Conto com Essa presidência Pela ordem Vereadora Mariane Obrigada Presidente Catumi Parabenizar Pela mesa Pela posse De todos Os senhores Que vão Compor Agora E vão Comandar Essa casa No diálogo Inclusive Com o Executivo Dizer Vereador Catumi Que o pouco Que eu estive Na câmara Agora Para conhecer O espaço O gabinete O senhor Foi muito Elogiado Pelos servidores Da casa E isso Até me Fez Pensar Em algum Momento De a gente Dialogar Nessa questão Até do voto Para a presidência Mas o que eu estava Querendo mesmo Era uma Independência Do executivo E eu não Estava Visualizando Isso Mas Fico Muito Tranquila Em saber Que Quando Um Chefe O senhor Como presidente Agora Do legislativo É elogiado Pelos servidores Da casa Isso é muito Positivo Significa Que tem Diálogo Que tem Respeito E faço As palavras Da minha Colega Vereadora Carla Que o senhor Tenha um Olhar Para as Servidoras Da casa Para que a gente Possa Já de forma Interna Trazer Essa questão Atona Esse debate Do respeito A mulher Ao corpo Da mulher No espaço Público De serviço Público Que a gente Vê Muita vergonha Acontecendo Em outros Espaços Públicos Vereadora Pri Parabéns Representa Nós Mulheres Aí na mesa Também Conte Com a gente Sempre que Precisar Às vezes Precisa De um Conselho De mais Mulheres Para tomar Alguma decisão Pode contar Com a gente E muito Obrigada E parabéns A todos Vocês Obrigado Vereadora Mariane Dizer Que independência Sempre Mas também Com muita Harmonia Questão De ordem Vereadora Fran Bem Colegas Vereadores Colegas Vereadoras Nós Estamos Na primeira Sessão Da Décima Nona Legislatura E eu Quero Parabenizar A todos Aqueles Que foram Candidatos Que se Expuseram Parabenizar O Vereador Dalmo Pela Condução Da mesa Vereador Dinho Pelos Trabalhos E Parabenizar Também A nova Formação Da mesa Diretora Da Câmara Desejar Que seja Um trabalho Em prol Da cidade Que seja Vereador Catumi Respeitoso Ao regimento Que no meu Modo de entender Precisa urgentemente De uma reforma Esse regimento Se ser revisto Respeitar A convivência Entre os Colegas E quero Dizer Que Nós temos Muitos desafios Vereador Agora mesmo Acompanhando Aqui As informações Oficiais Da prefeitura Na última Semana Cresceu 23 óbitos Em Florianópolis Por decorrência Da covid Na minha família Já foram Quatro E eu quero Dizer o seguinte Chegamos A 321 Hoje Espero que pare Que pare Por aqui Chega Vacina Para todos E todas Já E também Lembrar Que o prefeito Geloreno Deu Um presente De primeiro Do ano E hoje Começa a vigorar A nova tarifa É nossa Função Cobrar Transparência E as devidas Informações É isso Senhor presidente Muito obrigado Obrigado Vereador Fânio Questão de ordem Vereador Marquito Obrigado Senhor presidente Queria Na condição Também De ter Me candidatado Dentro de uma Constituição A esse cargo Quero lhe desejar Toda a força Toda a luz Nesse processo Toda Autonomia Independência E também Que tenhamos Esse período Legislativo De dois anos Um momento Em que a Câmara Possa protagonizar As discussões Da cidade No ponto de vista Propositivo Temos aí desafios Colocados Tanto para a questão Do funcionamento Interno da Câmara Como no debate Com a cidade Gostaria de Reforçar Aquela entrega Que eu fiz no início Da candidatura A presença da Câmara Deixar com que Esse documento Seja totalmente Utilizado Pela nova Composição Da mesa Diretora E dizer Da importância Do poder Legislativo Conseguir Ser um Poder Que as pessoas Entendam E compreendam Como algo A ser Respeitado Mas mais do que isso Que leve Respostas Concretas Para a população De Florianópolis Nós temos condições Para fazer isso Seja na questão Ambiental Na questão social Na educação Na saúde Nós temos sim Como protagonizar A discussão E encaminhar As ações Necessárias Para a população De Florianópolis Quero deixar aqui Por último A urgência Sobre A questão Do auxílio emergencial Para a classe Cultural Da cidade de Florianópolis É urgente Que nós Tenhamos essa atenção Porque são milhares De trabalhadores Do setor cultural Quero deixar aqui Meu forte abraço Parabenizar Tenho um carinho Enorme por cada um E cada uma de vocês E nosso mandato Estará Totalmente à disposição Para construir juntos E manter A qualidade Do debate Do discurso E da convivência Plena Nesse plenário Para que a cidade Ganhe com tudo isso Parabéns Vereador Catumi Parabéns a todos Que acompanham a mesa Obrigado Obrigado Eu encaminharei A assessoria Técnica da casa Proposta do vereador Maico Vereador Marquita Para que fiquem Anexados Os anais Desta casa Como proposta De eleição De mesa Questão de ordem Vereadora Manuela Boa noite Boa noite Que temos compromisso Com o cidadão De Florianópolis E com esse momento Tão difícil Que a cidade Vive agora Gostaria de reforçar Aqui Com o meu diálogo Minha abertura Para o diálogo Para a construção De pautas Para a cidade Onde a gente Reveja o orçamento Da máquina pública Propostas Novas formas De fazer Parcerias Público-privadas Redução de cargos Comissionados E que a gente Possa dividir A conta Com a população Que vem pagando Sozinha Através de Um possível Aumento de impostos Através do fechamento De vagas De emprego E que a gente Tem que rever Isso com muito cuidado Sou uma defensora Da educação Do retorno Da educação presencial Sou uma defensora Da liberdade econômica E me coloco À disposição Para a construção Desse diálogo Realmente Sempre respeitando O decoro parlamentar E com muita vontade De fazer uma pauta Propositiva Para a cidade Agradeço A sua seleção E a oportunidade De começar Este mandato Com o pé direito Muito obrigado Vereadora Manuela Antes de encerrar A sessão Solicito aos partidos Que possam Se reunir E encaminharem A presidência Às bancadas Dos seus líderes Pois Precisamos Encaminhar Documentações Para que possamos Até mesmo Trabalhar Sobre as comissões Portanto Nada mais Havendo a tratar E antes de encerrar A presente sessão Convoco A primeira ordinária Para o dia Primeiro É isso? Primeiro de fevereiro Na hora regimental Solicito Aos nobres vereadores Que possam Ir ali na escada Para que a gente Possa fazer A foto oficial Da nova legislatura Nada mais havendo A tratar Dou por encerrada A presente sessão O que é mais Uma vez Uma vez O que é mais Que possam A tarde Uma vez O que é mais O que é mais